Bom galera, Cacau, Bola Marquês, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rockshig E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a nova caixa que foi lançada no update 1.49 Que foi lançado no começo dessa tarde Então galera, já deixa aqui o like, se você é novo aqui no canal se inscreve, seja muito bem-vindo E usando o código CABEM na loja logo você ganha 6% de desconto Lá vocês podem comprar itens de Rockshig e tudo mais Além disso, mais cedo a gente teve um vídeo de cada um por si aí no canal, mano, ficou muito legal Super recomendo galera Mas bom, antes de mostrar aqui a nova caixa galera As novidades desse update foi tipo, eles adicionaram o mapa de Backstage nas privadas E até mesmo no treino aqui, ó, cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então mano, olha que coisa legal, velho Vai dar pra fazer altos minigames Inclusive galera, nos próximos dias a gente vai ter Goal Goal nesse mapinha, né? Não só Goal Goal como eu vou fazer artilheiro Vou fazer uma pá de coisa nesse mapa, mano E na minha opinião esse aqui é um dos melhores modos do Rockshig, galera Esse mapa pelo menos, tá ligado? É muito da hora, velho Esses gols avançados assim, tá ligado? Muito foda Finalmente eles colocaram as privadas, né galera? Vai dar pra fazer umas brincadeiras legais E além disso, para a galera do PC Agora tem uma nova opção aqui, interface Que é essa opção aqui, gráficos, performance, algo assim Que tem várias opções, eu não entendi muito bem para que serve isso Mas assim que souber direitinho eu informo vocês, beleza? Bom, o resto foi correções, galera Além de, claro, a nova caixinha que foi lançada Que é essa caixinha aqui, mano Eu estou com ela aqui no meu inventário graças ao Nitro Eu não consigo abrir essa caixa, galera Eu só consigo mostrar ela Porque, tipo, ela não é minha Mas o nome dessa caixa é Zephyr Pelo menos foi assim que a galera falou o que se fala, né? E o Darkness Se não me engano a gente já comentado no vídeo lá do Rockshig News Falando que significa, é, dragão de raio Esse nome É, mais ou menos isso Mas bom, bora aqui mostrar os itens novos dessa caixa, mano Que eu fiquei bem surpreso, cara Os itens estão bonitos, ó Vamos lá É, bom Primeira, primeiros decalques, né Temos esse decalque aqui para o Octane ZSR Que eu achei muito bonito É, olha que legal É, aí temos esse decalque aqui para o Octane Que é o Xantico É, eu não curti muito Mas, sei lá Parece que aqui tem, tipo, uma lança Uma flecha É, com fogo em volta Aí temos aqui para o Jäger Olha que legal O Jäger recebeu decalque, galera Mas vamos falar a verdade Achei um pouquinho feio esse decalque para o Jäger A única coisa que eu gostei desse decalque em si, galera Foi essa estrela aqui no meio Sorrindo, mano Visar Mas esse aqui é o decalque para o Jäger É, temos também um decalque para o Breakout Olha só Bonitinho até E temos um decalque muito raro É, para o Dominos Que é aquele decalque de bolinha, sabe Que tem para uma pá de carros Como o Breakout O Octane E agora, finalmente, o Dominos está recebendo esse decalque, mano Olha que legal, véi Esse decalque eu quero, hein Bonito, véi Mas bom, galera O mais interessante é que esse tipo Tacaram um decalque para o Octane Um para o Breakout E um para o Dominos Nessa caixa Que tipo, são os três carros que a galera mais usa E deixaram Tacaram logo um outro para o ZSR E para o Jäger Bacana isso Aí temos aqui um banner Que... Mano, eu realmente não curti muito esse banner, galera Eu não gostei É... Temos também essa roda aqui Que é uma roda azul claro É... Que se chama Thread X2 Sei lá como fala Não é bem complicadinho aí Mas é uma roda até que bonita, cara É... Tá bem detalhada Dá para você conseguir ela pintada também Eu até que gostei Ela não tem nenhuma animação Aí temos esse... Esse boost aqui Que se chama Binários É... Que são vários números É... Todo verde Olha que bonitinho A animação até que é bem simples, tá ligado? Aí temos uma roda importada Que é essa Libertine Uma roda roxa É... Eu não gostei tanto dela Mas ela está bem detalhada Principalmente essa parte aqui, mano Do pneu Cheio de detalhes Diga aí nos comentários O que vocês acharam dessa rodinha Aí temos aqui o carro importado Que é o Ciclone, galera Olha que coisa mais linda, cara Mano, é muito lindo isso Olha isso Tá muito lindo esse carro Eu quero muito ele Mano E o boost, galera Sai aqui, ó Pelos cantinhos Esses dois buracos, mano Não é centralizado É nos cantos do carro Olha essa parte aqui de cima, mano E quando você solta a boost A parte aqui até sobe, mano O aerofólio Se não me engano É... Mano, tá muito lindo, cara Esse carro Olha isso, velho A parte aqui da frente Que isso, mano Muito lindo É... Aí temos aqui o boostzinho Virtual Wave É... Ele tá da cor azul Com roxo Não curti tanto essa cor A cor lá Rosa dele Que aparecia na fotinho lá Da divulgação da caixa e tudo mais Eu tinha achado bem mais interessante Agora vamos aqui para as rodas exóticas, né, galera Tem a nossa Dinamo Que, tipo, ela fica girando Achei bacana a animação dela E, principalmente, eles tacaram uma cor legal, né? Tacaram logo uma cor vermelha pra ela Sempre eles tacam uma cor bem zoada para as rodas exóticas Finalmente tacaram uma cor legal É... Ficou legal essa cor vermelha nela Gostei, pelo menos E temos essa rodinha aqui Que é o reator Olha que sensacional, mano Cara Eu achei incrível Essa roda Sério mesmo, galera Olha o raiozinho aqui, ó Mano Fantástica a animação dessa roda Fantástico mesmo E ela dá cor preta Branco, mano Fica incrível também Muito foda, galera Gostei muito Aí temos aqui a explosão de Goulton, né? Que já tinha na outra... Nas outras caixas O BM Fire Code O BM do Firewall E temos dois novos BMs, galera Primeiro que é a singularidade Cara Eu achei incrível Eu tava... Eu tava achando ele muito parecido com o atomizador nas fotos Mas, mano Cara Que animação incrível, mano Ele abre tipo um portal ali Um buraco negro Eu não sei muito bem Em seguida ele explode, mano Esse negócio preto ali que ele abre, mano Sensacional, galera Sério, sensacional E temos aqui o novo BM de Decalc Que é o Manframe Que eu não gostei tanto Mas acho que vai ter uma galera que vai gostar É... Mais interessante que tipo A cor primária fica aqui atrás E a segunda área fica aqui na frente No caso aqui, ó Tá branco com azul, mano Que louco E sai tipo Tem uma animação de uns raios, mano Subindo no carro Eu acho que isso daqui é um raio, né Não tenho certeza Mas... Legal até, véi É... Mas eu pelo menos achei bem simples Tá ligado? Diga aí nos comentários O que vocês acharam Mas, mano Daqui dessa caixa, galera Que eu mais gostei Foi do novo carro Foi essa roda aqui E cara Essa explosão aqui, mano Na moral Que explosão incrível, mano É... Mas... Bom, galera Diga aí nos comentários O que vocês acharam Dessa caixinha e tudo mais É... Você consegue ela No final das partidas Eu achei simplesmente fantástico E amanhã a gente já deve ter O review desse carrinho Aqui no canal, galera Então... Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Não se esqueça Que o like Vai ajudar bastante Então é praticamente isso Infelizmente eu não consigo Aqui abrir a caixa Porque a caixa não é minha Me desculpa mesmo Mas... Eu vou ver se eu faço Um opening da nova caixinha Nos próximos dias, né galera Então, quem tiver a nova caixinha E quiser doar Entra lá em contato comigo No Discord e tudo mais Que vai ajudar bastante Então é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui É nóis